Salve amores da natureza, corremos para pegar os pintinhos, estava solto, eu e a Pamela estamos toda molhada, olha aí, plena tarde, que hora que agora? Já são as duas horas da tarde, olha aí gente, caixa d'água está aqui para coletar água, para jogar na flanda, estava muito quente, a gente suspeitou mesmo, uma outra ali mexendo ali um tanquinho, que a gente ganhou, ganhamos várias coisas da Monique e do Nathan, queremos agradecer esse casal aí maravilhoso, dizer que você precisar de imóveis usados, de qualquer coisa que você precisar, vou deixar o contato deles na descrição, pode encomendar, você que é de tabu, região, eles entregam, qualquer coisa, sofá, esse sofá mesmo que a gente tem aqui em casa foi, foi eles, olha, que lindo gente, é um mais lindo que o outro, e a chuva aí, olha, e te achou amor, da chuva? tá amor, da chuva aí, olha, tá na hora de parar já, quer trazer para cá? olha, gente, é chuva forte, olha, o lago com certeza vai encer rapidinho, toda bola, olha, olha, gente, entrando no mato para pegar as galinhas, olha, tem de carrapicho, tem de carrapicho, olha, na roupa, elas estão lá embaixo, lá, olha, estão lá embaixo, lá, guardamos elas lá, tem proteção para elas lá, que elas entram atrás do, uma proteçãozinha que a gente fez, para elas não estão se molhando, e é isso aí, olha, para refrescar, uma chuvinha, olha aí, gente, o lago já está cheio, já, olha, alguns minutinhos de chuva, a vala deu certo lá, já acabou a energia, já voltou, olha lá, a vala, o Eliseu, cavou, ó, certinho, ó, tá vendo? esse é o volume de água, não é muita água, a chuva é porque agora deu a diminuída, mas estava bem forte, e é isso aí, ó, tudo certinho, olha lá, toda bola, essa aqui ainda mexendo não, eita, 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 tô num choque agora, tô num choque? Ô, louco, gente, é que ele tá desligado, mas dá choque por causa do... vai tá desligado, é por causa do capastor, né, gente, carrega energia, né, capastor, dá um choque brabo, rapaz, eita, deu para ficar esperto, arrepiou até os cabelos dele, ó, tá forte, querendo, eu odeio tomar choque, quero mandar um abração, gente, para o Sonny, que é lá da Barra do Chapéu, é conhecido como Coati, assiste o nosso canal, ele, sua esposa, Valéria, um abração para vocês, muito obrigada por acompanhar a gente, viu? Abração para vocês, um salve aí, para todo mundo, Barra do Chapéu, vou fumar um pouquinho mais a chuva para vocês, porque eu adoro, e eu sei que tem muita gente que gosta mesmo de chuva, Tá dando uma parada, chuva! Ai, que gostoso! Vê se ficou fresquinho agora, acabou abafado! É isso aí, galera, tamo junto, é nóis! Só gente, a chuva está passando, eu estou vindo aqui, ainda está garoando, vou mostrar o laguinho cheinho, ó, laguinho cheinho, cheinho, só falta nós pegar os peixes, E eu vou mostrar ali, ontem nós fizemos uma ação extra de noite ali, umas seis e meia, mais ou menos, nós capinamos essa parte, ó, como ficou aberta, vocês se lembram que aqui estava cheio de mato? Capinamos, vou mostrar agora passando a água aqui, ó, escute o barulho da água! Vou mostrar agora, ó, escute o barulho da água! É isso aí, galera, você viu? Barulhinho gostoso da água, eu gosto dessa coisa quando chove, esse barulho, quando nós estávamos com a barraca aqui que chovia, esse barulhinho era tão gostoso para dormir, E aí eu estou por aqui mostrando hoje, como é que está, nós lá não desabou lá em cima não, o aterro, tem que ir agora espilando ele, e é isso aí, ó, o pé de araçá está ali, de onde eu pego os araçá, está show de bola, galera, vamos juntos, é isso aí!